Fala pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula de biostatística aplicada à saúde, dando continuidade aos testes estatísticos. Nós vimos na aula anterior que os testes estatísticos precisam levar três critérios para a escolha correta do teste. Normalidade dos dados, quantidade de grupos e o tipo de estudo. Nós vimos os testes até dois grupos, os testes T e seus testes não paramétricos. Então, quando nós temos dados normais, nós usamos um teste paramétrico e dados não normais, um teste não paramétrico. E nós vimos até dois grupos, ou seja, quando a pesquisa possui um ou dois grupos. Nesse sentido, nós temos então a comparação de três ou mais grupos. Então, quando nós temos uma pesquisa que visa comparar, estudar, investigar três ou mais grupos, em relação a uma variável quantitativa, é utilizado a análise de variância, chamada de ANOVA, ou seja, Análise of Variance, vem do inglês. Não tem problema, o mais importante para nós é que a ANOVA significa análise de variância. Ela é um teste, ele é um teste estatístico utilizado para comparar três ou mais grupos, certo? Então, a partir de agora, nós vamos ver os testes que estão vinculados com três ou mais grupos, tá? E quais são, então, as características da ANOVA? Vamos lá. Os dados devem apresentar distribuição normal. Então, tem que ter normalidade dos dados. Se os dados forem não normais, nós teremos outro teste a ser utilizado, que é o teste não paramétrico da ANOVA. Ainda, os grupos amostrais devem ser semelhantes, ou seja, a quantidade de elementos amostrais devem ser semelhantes. E ainda, quanto maior o N, mais confiável é a significância, ou seja, o nível de significância é mais confiável quando tem amostras com mais elementos nessa amostra. E não deve ser utilizado em amostras muito pequenas, tá bom? Mas isso são questões mais conceituais. Vamos, de fato, às suas diferenças e quando nós usamos, né? Vamos lá. A ANOVA One-Way é um tipo de ANOVA. Então, nós temos subdivisões do teste da ANOVA. A ANOVA One-Way verifica o efeito de um fator sobre a distribuição média de uma variável entre três ou mais grupos analisados. Nós temos a ANOVA Two-Way, que significa verificar o efeito de dois fatores sobre a distribuição de uma variável, também entre três ou mais grupos. E nós temos a ANOVA para amostras repetidas, ou para situações de pré e pós. Então, nesse sentido, olha só, se a ANOVA é para distribuição normal, que é um critério, ela serve para três ou mais grupos, que é o outro critério, falta nós sabermos o tipo de estudo. Quando nós temos estudo observacional, nós vamos usar a ANOVA One-Way ou a ANOVA Two-Way. Vai dependendo do número de fatores que influenciam na variável. E quando nós temos um estudo experimental, nós vamos utilizar a ANOVA para amostras repetidas. Pronto, estabelecemos os três critérios para escolha do teste. A ANOVA é para dados normais, três ou mais grupos. Quando for observacional, One-Way ou Two-Way. E quando for para estudo experimental, nós teremos, então, a ANOVA para amostras repetidas. Bom, mas e quando os dados não forem normais? Ou quando os dados forem heterogêneos? Vou usar a ANOVA para verificar a significância da minha pesquisa, dos meus resultados? Não, nós vamos utilizar um teste não paramétrico, que é o contrário da ANOVA. E quando nós temos, então, a ANOVA One-Way e a ANOVA Two-Way no seu teste não paramétrico, ou seja, quando nós tivermos um estudo observacional, três ou mais grupos, e os dados agora forem heterogêneos ou não normais, nós vamos usar o Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis é um teste não paramétrico, utilizado para três ou mais grupos quando os dados forem não normais. ele é o teste não paramétrico que serve tanto para a ANOVA One-Way quanto para a ANOVA Two-Way, ok? E quando nós temos a ANOVA para medidas repetidas ou para amostras repetidas, tanto faz a palavra, são sinônimos nesse caso, ou seja, para um estudo experimental, nós teremos, então, o teste de Friedman. O teste de Friedman é um teste utilizado para três ou mais grupos quando nós temos dados não normais e quando isso tudo é experimental, ok, pessoal? Teste Kruskal-Wallis é para observacional. Teste de Friedman é o teste para experimental, ok? E nesse caso, então, nós fechamos todos os testes nas suas utilizações paramétricas e não paramétricas, tanto para até dois grupos, quanto para mais de dois grupos, ou seja, três ou mais. Então, se tiver três grupos, quatro, cinco, seis, N grupos, que seja acima de três, aliás, três ou mais, Kruskal-Wallis e Friedman quando os dados forem não normais, ANOVA One-Way quando forem normais e observacional, e experimental medidas repetidas. Vamos ver exemplos, então? Vamos exercitar. Eu trouxe exercício para vocês. Vamos lá. Vamos ler juntos. Um grupo de indivíduos foi submetido à prática de três meses de treinamento de musculação. De acordo com os objetivos do seu estudo, você fará avaliação da composição corporal desses praticantes na condição inicial antes de começar o treinamento. Qual teste estatístico você deve utilizar pressupondo que não haja normalidade de distribuição de dados. Então, vamos lá. Quais são os três critérios? Quantidade de grupos, normalidade de dados e se o estudo é observacional ou experimental. Nós temos um grupo de indivíduos. Então, é um teste que vai ser utilizado até dois grupos. Eles foram submetidos. Vai ter avaliações. Ou seja, tem um período de três meses. Isso é clássico de estudo experimental. Então, pronto. Dois critérios. E está dizendo aqui que não haja normalidade dos dados. Significa que os dados são heterogêneos. São não normais. Pronto. Os três critérios. Qual teste estatístico é utilizado? Até dois grupos. Quando tem intervenção, ou seja, estudo experimental, ele é não paramétrico, ou seja, não normal. Dessas alternativas que vocês estão vendo aqui, nós temos o teste do Wilcoxon. Wilcoxon. Por que não é teste T para uma amostra, nem teste T para amostras independentes, nem teste T pareado? Porque estes testes são utilizados quando os dados são normais. Teste T pareado é utilizado nas mesmas condições, exceto normalidade dos dados. Se os dados fossem normais, aí sim eu uso o teste T pareado. E o Udman-Whitney não é, porque o Udman-Whitney é utilizado para estudos observacionais. E este exemplo é estudo experimental. Vamos mais um? Vamos mais um, então. Mais um exercício para praticar. Fica fresquinho na cabeça. Vamos lá. Um grupo de pesquisadores quer saber se existe diferença nos níveis de testosterona entre quem toma tribulus terrestris e faz exercício, toma somente tribulus terrestris, faz somente exercício físico, e o grupo controle. Supondo que os dados são heterogêneos, que teste estatístico deve ser usado? Então vamos lá. Quantos grupos nós temos aqui? Veja lá. O grupo que toma tribulus terrestris e faz exercício. Um grupo. Toma somente tribulus terrestris. Dois grupos. Faz somente exercício físico. Três grupos. E o grupo controle. Quatro grupos. Então é um teste para três ou mais grupos. Certo? Tem intervenção aqui? Aparece as palavras antes, após, foram submetidos? Não aparece. Então é apenas um estudo observacional. Ok? Segundo critério estabelecido. O terceiro critério, que não é necessariamente nessa ordem, normalidade dos dados. Heterogêneos. Heterogêneos são não normais. Então qual teste estatístico é usado para avaliar três ou mais grupos em estudo observacional e dados não normais? É o teste Kruskal-Wallis. Não é a nova, porque a nova precisa de normalidade. Não é Friedman, porque Friedman tem que ser experimental. Não é o Wilcoxon, porque o Wilcoxon é até dois grupos. Não é o Eumen Whitney, porque o Eumen Whitney também é até dois grupos e é para estudo observacional. Tá certo, pessoal? Então, trouxe esses exercícios para vocês praticarem, para que vocês entendam dentro de um contexto de avaliação. Ok? Dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço.